Eu Já Perdi Eu Já Perdi A Mágica Que Você Faz No Meu Corpo Eu Perdi Tudo Mas Eu Me Encontro Ai 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 Alô Senhor Simplesmente Romântico Se quer saber se eu me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo E um beijo seu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz do meu corpo Eu perdi tudo, mas eu nem jogo Ai 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 Alô senhor, simplesmente romântico Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou sua dúvida Alô senhor, simplesmente romântico Franquita Produçais Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro...